De volta ao vivo pra você no 6 Horas Notícias, agora falando de economia. No comércio de Manaus, as vendas esse ano infelizmente estiveram aí abaixo do esperado. Mas os empresários agora apostam nas datas comemorativas durante esse segundo semestre para tentar conter esses prejuízos. Para a Federação Amazonense do Comércio, os principais segmentos registraram queda nas vendas. A mais tradicional data de compras, o Dia das Mães, decepcionou. Chuvas excessivas, estacionamento, aumento do preço dos combustíveis e o desemprego foram fatores que contribuíram para o tombo do comércio. Hoje o consumidor está mais seletivo, está mais exigente, está mais preocupado e isso é fator positivo. Mas acima de tudo, isso está provocando mudanças na estrutura comercial da nossa cidade. Segundo a Federação do Comércio, uma movimentação maior foi registrada nos shoppings da cidade. Muitos dos produtos que são comercializados nesses centros de compras também são vendidos no centro da capital. Uma movimentação além do normal também foi registrada nos shoppings que estão localizados nos bairros da capital. Os lojistas estão otimistas, pois o segundo semestre é sempre melhor que o primeiro. O Natal é a data mais importante, mas nós temos o Dia das Mães no primeiro semestre e depois no segundo semestre nós temos tradicionalmente o terceiro lugar nessa escala de valores, o Dia da Criança, que também é muito significativo e injeta muita movimentação do ponto de vista comercial. Outro setor que apresentou queda no faturamento foi a piscicultura. Nós tivemos uma retração em torno de uns 20%. A economia parece que está a primeira parada, né? E não é só no setor alimentício, acho que é o geral, né? O peixe comercializado em Manaus hoje vem de Rondônia e Roraima. Apenas 20% são de viveiros amazonenses. Isso deixa o produto mais caro para o consumidor final. Mas Luiz acredita numa melhora na economia até o fim do ano. Se entrar mais dinheiro na economia para circular, o pessoal vai se alimentar melhor, né? Se alimentando melhor, eles vão comer mais peixe, né? O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, avalia os cenários para este semestre. A nossa expectativa e a nossa perspectiva para este ano, pelo que aconteceu no primeiro semestre, nós acreditamos que vai ser um ano positivo para nós. E olha só, o alto preço dos combustíveis nos postes de Manaus está caro mesmo, viu? Levou os motoristas de aplicativa a se manifestarem nessa quinta-feira. O protesto foi lá na avenida de Jauma Batista, avenida que fica na zona centro-sul aqui da capital. E quem acompanhou foi o repórter Valdir Adriano. Quando o assunto é combustível, a resposta é unânime. Está achando muito caro o valor do litro do combustível? Com certeza, eu acho que poderia ser bem mais baixo, né? É, consideração do valor, está realmente muito alto. Por causa disso, mais uma vez os motoristas de aplicativos pararam a avenida de Jauma Batista, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Eles tomaram conta de duas das três faixas da via em protesto. O resultado disso foi um trânsito caótico aos que voltavam para casa. O Ministério Público alertou que é ilegal esse aumento. Quer dizer, a falta da baixa do combustível já acumulou mais de 19% e os postos só baixaram 5% até o momento. Então nós estamos dando essa força para o Ministério Público, o Estadual, o Municipal e também o PROCON. A estagnação do valor elevado no litro da gasolina tem feito com que muitos motoristas de aplicativo abandonassem a profissão. Há uma queda de, no mínimo, no mínimo de R$ 150,00 por semana a menos no nosso bolso. Isso eu diria no motorista que roda diariamente. Então, R$ 150,00 a menos no bolso do motorista por aplicativo. Isso é o que está incidindo no nosso bolso. Caso o valor do combustível não tenha nenhuma redução até a semana que vem, uma nova manifestação deve acontecer. A categoria luta para tentar diminuir o valor do litro da gasolina em até 20%. Se for levado em consideração o pedido dos motoristas e do Ministério Público, o preço do litro poderia chegar a R$ 3,75. Uma realidade bem diferente daquela encontrada hoje nos postos. É caro mesmo, né? Olha só, gente, vários ônibus pegaram fogo ontem à noite. Eu vou ao vivo agora com a May Chapiama. Bota ela aqui na tela dos 6 Horas para mim para falar sobre esse caso. Bom dia, May. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que acompanham os 6 Horas Notícias. Vamos trazer as ocorrências policiais, porque na noite de ontem, 5 ônibus pegaram fogo dentro de uma garagem no município de Manacapuru. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 20 mil litros de água foram utilizados para combater as chamas. Três desses coletivos tiveram perda total. Outros dois ficaram parcialmente destruídos. Ainda não se sabe a causa desse incidente, mas ninguém ficou ferido. E um princípio de incêndio atingiu uma loja de eletrodomésticos na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. O fogo foi controlado pela brigada de incêndio da empresa. Três viaturas dos bombeiros foram encaminhadas para o local. Ainda não se sabe também as causas desse incidente, mas uma equipe do Corpo de Bombeiros vai até o local para fazer uma vistoria. Juliano, Mariana, essas foram as primeiras ocorrências policiais. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Meio Chapiama. Ao vivo já desde as primeiras horas da manhã, viu Juliano? Para trazer para a gente aí as informações quentinhas à madrugada. E das primeiras horas, é claro, né? Para o nosso telespectador já acordar muito bem informado. Verdade. Daqui a pouco a gente volta a falar aí com a Meio Chapiama, porque agora a gente vai relembrar mais uma vez a nossa promoção aí. Estou com os ingressos aqui na mão. Olha só, pega o seu aí. É a área VIP aqui com 6 horas de notícia que está proporcionando para você. Lá do show do Pixote. Ilha do Samba é o nome do show que acontece hoje à noite. Manda sua foto para a gente, mas também acessa o nosso Instagram, arroba TV em Tempo Online, que lá tem todos os bastidores da TV em Tempo. Tudo que você não vê na sua telinha, a gente mostra no nosso Instagram, arroba TV em Tempo Online. Só é clicar ali no Seguindo. Olha aí a setinha, ó. Clica no Seguindo, arroba TV em Tempo Online, que você vai ver aí todos os bastidores, nas ruas, na redação, até na Copa, no café da manhã, no almoço. Tudo que a gente faz por aqui, a gente mostra para você aí no Instagram. Tem muita coisa boa aí, né, Juliana? Verdade. Olha só, eu e Mariana Rocha ali no nosso post. Aí você entra lá, clica, comenta. A gente entra também depois para comentar, para manter aquele papo com você de casa. E olha só, aproveita também já para mandar, através do nosso WhatsApp, a sua foto com a gente de fundo. Eu e Mariana Rocha de fundo, para você participar aqui da promoção do Pichote. Só vai levar o ingresso para casa, só vai estar participando da promoção, quem estiver com a gente de fundo. Não pode tirar selfie sozinho, não. Bora aproveitar para tirar mais uma foto? Bora. Não tirou, já tira logo. É agora. Vai, Ricardo. Pronto. Já manda aqui para a gente, através do nosso WhatsApp, 993276649. Vou torcer aqui para você ser o grande contemplado. Eu também estou torcendo, não sai daí, que a gente volta já já. São seis horas e vinte e cinco minutos com imagens. Não tem... A gente volta já já, não sai daí, não.